Os momentos de festa ou de dor Que foi? Nunca viu? Eu tô nervoso sim, tô revoltado Tanta canalice, roubalheira, corruptos e cegos que governam meu país Mas isso é desde o começo Eu tô revoltado, é com a minha geração Ô geraçãozinha bunda mole Ninguém se preocupa com nada Estão mais preocupados em mandar alguém pro paredão da telinha Do que protestar contra um corrupto Deixa pra lá, nada vai mudar Será que foi pra isso que pessoas foram torturadas, mortas, exiladas? Pra que uma geração de cagalhões ficasse calada diante de tanto abuso? Os políticos estão lá pra nos servir Não somos nós, pagadores de impostos, que temos que servi-los Eles são nossos empregados Quem manda é o povo Corrupção, formação de quadrilhas, lobistas Nada disso te choca? Talvez isso te choque Quem sabe assim você fique chocado Pois saiba que é exatamente isso que você está fazendo com a próxima geração O teu silêncio é uma arma engatilhada e apontada na cabeça da próxima geração Faça alguma coisa Proteste, envie e-mails Mas pelo amor de Deus Não fique calado Não deixe que os canalhas que governam o nosso país Destruam ele Não seja mais um cagalhão Muda brasileiro Muda pro Brasil poder mudar Querido símbolo da terra Da amada terra Do Brasil O teu silêncio é uma arma engatilhada e apontada na cabeça da terra O teu silêncio é uma arma engatilhada e apontada na cabeça da terra